Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Silvana, se você já é inscrito no canal, dê o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações pra toda vez que eu enviar um vídeo e você receber. Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês essa maquiagenzinha simples, básica, que eu tô para o dia a dia, porque a gente tá nesse período de confinamento, né minha gente? Ninguém merece, pelo menos vamos dar uma disfarçadinha, né, nas olheiras, tirar aquela cara de pijaminha que acabou de acordar, dar uma melhoradinha no astral, né, pra gente dar uma ajeitadinha pra gente poder tá passando o dia aí um pouquinho mais agradável, né, fazer uma foto. Então, vamos lá? Já, já, tô te mostrando. ...zinho da Urban Art, e passei um serumzinho pra dar uma hidratadazinha, os corretivos tudo direitinho pra vocês, tá? Vamos lá, deixa eu preparar aqui, deixa eu pegar aqui. Bom, vou usar essa base aqui da MAC. A base que eu tenho, que eu comprei uma das minhas viagens na época, eu até achei que o rapaz me vendeu uma base muito escura pra mim, porque, olha, quase não tô pegando sol, tá vendo? Meu rosto é claro, ó, emenda. Quando eu coloco essa base, fica muito amarelo, e o que que acontece? Eu não gosto de rosto muito amarelo, eu gosto do rosto sempre mais clarinho pra fazer a maquiagem. É uma coisa minha, ela pode não ser certa, porque eu não sou maquiadora, mas é uma coisa minha, é uma coisa que eu gosto. Então, eu vou usar, mas se eu achar que ficou escura demais, ou muito amarela, eu vou colocar uma outra aqui junto pra poder dar uma clareada. Eu gosto da textura dela, mas eu não gosto da cor. A clarinha, que ela tape mais as minhas marcas de expressão, tudo direitinho. Então, eu vou lá na Dona Rúbia, na minha café com leite, que eu amo de paixão, que eu sei que ela é mais clarinha um pouco. Deixa eu usar uma caramela aqui, que ela dá uma encorpada mais nessa aqui, que é essa aqui. Deixa eu dar uma misturadinha, né, gente? Porque não dá, eu não gosto da cobertura da maqui. Eu acho ela muito, sei lá, eu fico amarela e parece que eu não tô com nada no arroz. Então, pra mim, eu não gosto muito, não. Eu gosto sempre uma por cima da outra, pra dar uma diferençazinha. Minha sobrancelha, ela tem definitiva. Então, eu não preciso fazer muita coisa nela, porque ela já tem um formato definitivo. Isso aqui que eu tô aqui, ó, é um ferimentozinho de um pelinho encravado. O que eu achou de dar aqui? Na época quando eu fui, isso é muito importante, quando vocês forem fazer essas sobrancelhas definitivas, vocês tomem muito cuidado com quem vai fazer, porque eu fiz uma vez, fui fazer, tava com pouca grana, aí fui fazer num lugar que tava mais barato, numa promoção. A menina me machucou toda com... arranhando aqui, eu senti muita dor. E ela manchou minha sobrancelha toda, ela não conseguiu fazer o fio a fio. Aí, quando eu fui numa profissional bacana, uma menina que eu conheço, que faz, que ela é daqui de Niterói, ela é de Caraí, então ela... Pra acertar minha sobrancelha, foi o que ela falou, não dava pra fazer mais o fio a fio, porque a menina já tinha estragado a minha sobrancelha toda. Então, ela tentou dar um jeitinho pra mim, né? Tentou dar um jeitinho pra mim da melhor maneira possível. Aqui não ficou... deu pra salvar alguma coisa. Então, vamos lá. Conforme eu falei pra vocês, passei o corretivo, mas eu acho que aqui ainda não está bom. Então, eu venho aqui... Esquisito. Esse é o da Ruby, que é o amarelinho dela. A Ruby Rose, eu gosto muito. Ó. Aí eu venho e dou mais um tapinho aqui pra dar uma clareadinha. Eu não saio muito mascarada, gente. Eu morro de vergonha das pessoas de me verem e achar que eu tô igual um palhaço na rua. Então, eu não tenho muita vergonha disso. Outra coisa. Não coloco cílios puxiço, porque eu não sei colocar, não sei fazer delineador. Então, eu não tento fazer o que eu não consigo. Eu só passo um lápis em cima do olho aqui e dou uma esfumadinha nele pra ele poder ficar com uma carinha de escuro. Então, eu faço assim com o meu lápis, ó. Eu tenho até uma canetinha de fazer delineador. Mas se eu fizer, eu vou fazer uma besteira aqui pra vocês verem. Aí eu prefiro nem tentar. Esse lápis aqui, ele é muito macio, ele é da Renaudet. Um lápis muito bom. Bem macio, ele. E o gatinho é no lápis. A sombrazinha que eu passei em cima. Esfumadinha embaixo e... Pera aí, não é isso, não. E o lápis que eu passei aqui, que vocês viram que eu passei, eu venho aqui e faço isso. E o lápis que eu passei aqui, que vocês viram que eu passei aqui. E o lápis não sai muito não, legal? Eu vou pegar um marronzinho aqui. Vou pegar esse marronzinho aqui. Vou dar mais uma escurecidinha aqui. E vamos lá, feito o olho, só falta o rímel, feito o olho, contorninho, um pouquinho. Quando a gente passa aqui, parece que a gente está passando demais, mas quando a gente olha para o vídeo, parece que a gente está de menos. Eu me olhando aqui no espelho, eu estou com o rosto amarelo. Me olhando aí, eu estou com o rosto pálido. Bem, gente, eu vou finalizar, porque esse vídeo já está em 18 minutos. E vocês vão me... 18 minutos já está. Esse rímel aqui é muito bom, ele dá uma crescida no cílio absurda. Quando eu uso ele... O olho fica muito bom. A gente olha como é que cresce. Muito bom. E... Um glóizinho. Eu não sei onde está o meu lipidinho, que faz crescer a boca. Eu tenho que procurar ele. Vem, meninas. Vou tirar isso aqui, né, porque ninguém merece. Essa é a maquiagem. Basiquinha. Demais. Para o dia a dia. Um momentinho de 41 para a gente ver uma melhoradinha no aspecto do rosto. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtidinha aqui. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. E aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.